enorme currículo e já passou por uma série de cargos em sua vida. Exatamente, ela já foi prefeita de São Paulo, deputada federal, ministra, senadora da República e atualmente é secretária de Relações Internacionais da capital paulista. O SampaCast de hoje recebe Marta Suplicy. Fui tão sufocada de estar vivendo na bolha, que eu não sei se eu percebi exatamente o que era aquilo que eu sentia, mas eu queria mudar de colégio, eu queria ir para outros lugares. Aí a minha mãe teve uma ótima solução e trocou seis por meia dúzia e me mudou do desas opções. Como eu era muito tranquila, porque eu sabia o que eu estava fazendo, eu tinha os títulos acadêmicos para fazê-lo e eu não ligava a mim, fazia o que tinha que fazer e pronto. Com isso eu achei que eu não tinha muito claro o que eu podia falar na televisão. De certa forma, foi bom porque foi um chute no balde direto, mas de outra forma, foi um escândalo além do que precisar. Aí eu falei, Eduardo, quem é esse barboso? Ele deu nó em vocês, é impressionante. Aí ele explicou, eu falei, ah, mas ele era líder sindical na época, não era assim conhecido. Disruptiva, né? Porque foi um marco esse projeto. Mas eu sempre sou disruptiva. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Daniel Monteiro, esse é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. Ao meu lado minha amiga Carol Câmara, tudo bom, Carol? Olá, Dan, olá São Paulo, olá Brasil, tudo certo por aqui. Olá, secretária Marta Suplicy, seja bem-vinda ao SampaCast. Muito obrigada, estou contente de estar aqui com vocês. Nós que estamos, bastante. Muito. Secretária, para a gente começar fazendo jus ao nome do programa que é SampaCast, vamos falar um pouquinho da cidade. A senhora nasceu aqui na cidade de São Paulo, né? E morou durante a sua infância no Jardim Paulistano. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho como que foi essa sua infância, a juventude. Olha, o Jardim Paulistano era um bairro novo da Companhia City, que era dos anos 1950, né? E era a ideia de preservação de bairros na cidade de São Paulo para que a cidade pudesse manter o verde. E, no fim, deu certo, porque os jardins hoje são também um pulmão da cidade de São Paulo. A minha infância era ali, Jardim Paulistano, meio, eu diria assim, uma vida de bolha, né? Muito preservada, numa escola de freira, com os amigos que eram da família ou da escola. Então, não tinha nenhuma visão de mundo, mas ansiava para saber o que estava atrás daquilo tudo. Tanto é que, quando eu acho que chegou no final do ginásio, eu estava tão sufocada de estar vivendo na bolha, que eu não sei se eu percebi exatamente o que era aquilo que eu sentia, mas eu queria mudar de colégio, eu queria ir para outros lugares. Aí, a minha mãe teve uma ótima solução e trocou seis por meia dúzia e me mudou do Desuazou para o Sion. A única diferença é que, no Desuazou, os pais eram os donos das empresas e as casas tinham piscina, e no Sion, eles eram os diretores e não tinham piscina. Eu demorei um pouco para perceber e falei, mas não é isso, mãe, eu não quero estar num lugar assim. Mas eu não adiantou nada. Aí, eu fiz o colegial no Sion. E aí, eu conheci o Eduardo, e o Eduardo abriu muito a minha cabeça, politicamente, porque ele também era de uma família tradicional, mas ele já tinha quebrado os parâmetros na dele. E eu estava tentando ainda buscar alguma coisa. E ele era o presidente do centro acadêmico da AGV. E eu logo fiquei muito entusiasmada. No colegial, eu já abri o centro acadêmico do Sion, que não tinha centro acadêmico. E comecei a me interessar pelas coisas um pouquinho mais da política. Não muito, para te falar a verdade. Eu era bem principiante, numa família muito conservadora. Então, abriu uma brecha que o mundo poderia ser bem interessante, além do que eu tinha a possibilidade de conhecer. E até essa brecha, essa percepção pessoal, o que você vê de diferença da sua época da juventude para São Paulo, naquela região, mesmo a São Paulo toda de hoje? O que você viu de mudança? Olha, a partir do mundo digital e da internet, não dá para comparar. As pessoas todas participam de tudo, com muito mais força. E eu acho muito estimulante, mas é um desafio diferente. Porque eu senti que tinha que conhecer coisas. Hoje, você entra na internet, você mais ou menos conhece. Tem um leque de coisas. Você pode não estar vivenciando, mas você sabe que existe. Na minha época, a gente não sabia que existia. A gente falava, deve ter outras coisas acontecendo. Mas não tinha nem como ter acesso. Agora vamos falar um pouquinho da parte da universidade e da faculdade. A senhora se formou em psicologia pela PUC. Como que surgiu essa vontade de estudar essa área? Olha, foi em duas etapas. Porque eu entrei na faculdade e aí nós fomos morar nos Estados Unidos. Aí eu voltei, mas eu voltei com várias aprendizagens. Porque eu fiz um curso lá de sexologia também. No departamento de psiquiatria de Stanford. E isso era muito novo. Então, o meu currículo ficou muito atrapalhado. Porque eu sabia coisas que aqui queriam aprender. Então, eles me deram um certificado para eu dar aula. Para eu dar aula, mas eu não tinha terminado. Mas foi muito instigante tudo. Foi o começo do começo desses estudos aqui. E eu me senti bem pioneira nesse momento. Foi muito gratificante também. E por que essa área de sexologia, debater esse tema tão importante na época, inclusive? Olha, vamos começar por que psicologia? Como você me perguntou, eu acabei desviando. Porque eu sempre tive a ideia de ajudar as pessoas. Desde pequenininha. Eu não me conformava de ver pessoas tendo tanto e pessoas que não tinham nada. Então, isso não tinha nada a ver com a minha família, que era extremamente conservadora. Eu não pensava nada disso. Mas eu pensava. E depois foi muito estimulado quando eu conheci o Eduardo, que pensava igual. Também vinha de uma família tradicional. Mas era a época da benemerência. Você fazia, eu lembro, o pai do Eduardo cuidava de adolescentes, em orfanatos, em coisas. Era tudo uma coisa de benemerência. Mas a gente já tinha uma noção que não era por aí o caminho. Então, isso foi abrir várias portas de interesse para mim. Já bem cedo. Esse lado da sexologia te abriu as portas até da TV Mulher, né? Não, da sexologia, sim. Para falar sobre o assunto. Mas por que eu me deviai da pergunta dele, que era por que eu fui para a sexologia? Porque eu fui estudar em Michigan, psicologia. E aí, nós mudamos para Stanford, porque o Eduardo tinha que fazer a tese lá. E lá, eu fui para a psicologia. O meu professor, advisor lá de Michigan, tinha me dado o nome de um diretor na psiquiatria, que era amigo dele, que poderia me ajudar na escolha de cursos e tal. E eu fui falar com ele. E ele falou, olha, nós estamos fazendo um negócio muito inovador aqui, que não é nem oficial. Que é um estudo de terapia de casal, na área de sexologia. O que você acha? Eu falei, bom, claro que eu tenho super interesse em entender sobre isso. E aí, eu entrei no curso regular, de mestrado em psicologia e tal, que não me interessava tanto. O que me interessava foi essa área nova que eu fazia em psiquiatria. E aí, eu fazia como ouvinte, porque não era nem... Eu conseguia entrar porque ele me pôs dentro. E falei, bom, isso é que eu quero trabalhar. E quero entender mais, e quero estudar. Então, foi assim que começou o meu interesse pela sexologia. Depois, quando eu cheguei no Brasil, ninguém... Isso não existia aqui. Mas eu lembro que eu recebi... Não sei se foi o primeiro convite, foi da Folha, para ter uma coluna, alguma coisa assim. E eu comecei a publicar toda... Era semanal, era domingo ou sábado. E aí eu recebi convite da Vogue, da Revista Cláudia. Passei a ter colunas nessas revistas. E depois, o que foi realmente que mudou foi quando... Ah, também fiz um pouquinho também no rádio. E foi quando o Newton Travesso me convidou para fazer televisão na TV Mulher. Aí foi muito forte, foi um impacto enorme, porque TV é TV nacional, todo dia. E aí era uma pauleira, tinha a mulher de Santana fazendo manifestação na frente da Globo. Tinha que entrar, fazia uns caminhos para eles não jogarem gols. Era, eles me xingavam. Mas foi um momento... Era muito tranquila, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Eu tinha os títulos acadêmicos para fazê-lo. E eu não ligava a mim. Fazia o que tinha que fazer e pronto. Meus filhos hoje, eu sei que sofreram. E eles contavam, que ligavam para casa, xingavam. Mas eles também contavam isso. Na escola também, não era fácil para eles. Esse é um aspecto do conservadorismo da época também. Até hoje, o tratar de sexualidade é um tema polêmico. As pessoas ainda não estão preparadas. Mas na época foi muito pior. Como foi lidar com esse conservadorismo? Botando a cara na TV, se expondo e debatendo. Porque é importante, é essencial. Porque eu não tinha esse problema. Eu sabia que eu estava fazendo certo. Eu me colocava como educadora. E eu lembro que o primeiro programa que eu fiz, eu fui na casa da minha mãe e falei, mãe, o que você achou? Ah, minha filha, o batom estava muito vermelho. E você se esticulava muito. E o que eu falei? O que você achou? Acho que estava bem. E meu pai nunca assistiu, porque achava uma coisa horrorosa. Nossa! Mas isso é importante, né? Naquela época, levar esse tema para a mídia. Como o Daniel falou. Foi um antes e depois. Exatamente. Porque era um tema que ninguém falava. Até hoje tem um pouco de tabu em relação à sexologia, ao sexo. As mulheres ainda têm um pouco de vergonha. E ter uma mulher, naquela época, falando sobre sexologia na TV. Foi o que você falou. TV é TV. Então, atinge todo mundo. É um divisor de águas. Mas eu tinha uma coisa que me tornou tranquilo para mim. Eu tinha os títulos e a formação acadêmica. E eu tinha um casamento estável com três filhinhos. Com uma pessoa que era respeitada na sociedade. Então, facilitou muito. Eu percebi isso também. E, ao mesmo tempo, eu era muito tranquila. Eu era um pouco tranquila demais. Porque, como lá eu cheguei a trabalhar em terapia com o professor. Nós falávamos na terapia de casal. Com a sexualidade. Como eu estou bebendo água, falando aqui com vocês. Não tinha tabu nenhum. Mas se perde um pouco o parâmetro do que você pode falar. Então, isso eu achei que eu não tinha muito claro o que eu podia falar na televisão. De certa forma, foi bom, porque foi um chute no balde direto. Mas, de outra forma, foi um escândalo além do que precisar. E aí, a gente avançou um pouco no tempo. Em 1981, a senhora se filiou ao Partido dos Trabalhadores. Por que essa mudança para a vida política? Por que essa entrada na política partidária, no caso? Olha, um pouco foi porque várias reuniões do PT eram feitas na minha casa. E eu lembro, em uma das reuniões, que estava o Fernando Henrique, o Vefor. Mais uns dois ou três que eu não estou lembrando. E um barbudo. E eu lembro, quando acabou essa reunião, que eu servia café. Eu não era parte. Mas era a minha sala pequena. Eu ficava ali. Eu falei, Eduardo, quem é esse barbudo? Ele deu nó em vocês. É impressionante. Aí, ele explicou. Eu falei, mas ele era líder sindical na época. Não era conhecido. Eu falei, mas ele é o que mais captou o que vocês falaram, resumiu tudo e deu um encaminhamento. Você notou? Ele é muito bom. Aliás, foi a primeira vez que eu vi o Lula. Foi essa reunião em casa. E aí, como foi essa filiação ao Partido? Veio bem muito depois. Foi quando o Partido foi criado em 1980, se não me engano. Eu não me filiei de imediato, porque eu fiquei pensando se eu combinava com o Partido dos Trabalhadores. E aí, logo percebi que as pautas que eu podia defender, que eram feministas, eu podia defender ali. Que eles tinham uma abertura para isso. Porque eu via as discussões. Eu falei, bom, e aí dá para defender. Aí eu falei, então eu vou entrar, porque eu tenho pauta para defender. E se você só defende pauta, se você tem um grupo que possa entender o que você está falando. E eles entendiam o que eu estava falando. Aí, avançando de novo no tempo, a senhora foi eleita em 1994, deputada federal, na sua primeira eleição. Que projetos daquela época a senhora desenvolveu e que hoje se tornaram políticas públicas que a senhora acha que poderia destacar? Essas coisas, não sou boa de memória, mas eu posso dizer por que eu resolvi ser deputada. Porque eu percebi que as mudanças que eu queria fazer só seriam possíveis ferem feitas com mudança de lei. Precisava de lei, ou mudança de lei, ou lei nova. E que não adiantava eu ficar falando na televisão, eu já tinha escrito um monte de livro, falando na televisão, já era nome nacional, já tinha feito tudo. E as coisas não caminhavam. E aí eu pensei, bom, tem que ir para... tem que ir para o lugar que faz lei para mudar. E aí foi que eu resolvi me candidatar. Foi na última hora e foi uma ótima votação e eu fiquei muito satisfeita. Cheguei lá, era engraçado porque eu não sabia, não tinha noção como é que falava. Eu ia na comissão, me puseram... Na época, eu era do PT, me puseram na comissão de saúde. E eu olhava e falava assim, meu Deus, como é que funciona isso? Eu fiquei observando e tinha... O presidente da comissão, na época, era Roberto Jefferson, que na época tinha a cabeça muito boa e era muito respeitado na comissão, foi eleito presidente. E tinha duas pessoas que eu comecei a observar, fiquei quieta porque eu não entendi nada, fiquei quieta olhando, que era a Rita Camata e o Eduardo Jorge. Que eu percebi que eles colocavam muito bem. Então, eu fiquei bastante tempo quieta olhando como é que funcionava, quando eles se pronunciavam, como eram os termos. Mas foi rápido. Eles falavam assim, fica tranquila, daqui a dois anos você já vai ter uma ideia mais clara, você apresenta um projeto. Ah, gente, bem antes de dois anos, eu já tinha provado a lei das cotas para as mulheres. O Congresso, então, foi uma primeira escola para os outros cargos, dá para falar? Foi, foi. Foi para entender como é que a política funcionava, como é que você conseguia apoio para aprovar uma lei, um projeto. Foi muito bom para mim, eu gostei bastante. Mas era muito novo tudo. Eu sentia um peixe fora d'água. E a senhora abordou temas como o direito ao aborto, a introdução de políticas, de programas de sexualidade pelo país. Casamento homoafetivo. Homoafetivo também. E que foi o mais polêmico. A senhora acredita que essa base que você teve, tanto da TV como fora do país, com a sexologia, te ajudou a ter mais experiência para conseguir, é porque a gente tem que impor, né? Nessa época, eu acho que tinha que impor esses temas que não eram discutidos, que existia um conservadorismo, como o Daniel já falou. Olha, você tem que ter uma bagagem, né? Se você não tem uma bagagem, você é um ET falando de coisas que ninguém vai te ouvir. Eu tinha a bagagem, né? Então, eu era a pessoa ali que estava falando e que entendia o que eu estava falando. E as pessoas se sentiram mais à vontade, algumas, de apoiar algo que eles percebiam que tinha que alguém começar a falar e fazer. Então, aí, as mulheres, eu fui bem acolhida. A gente fez um grupo bom de mulheres que apoiavam todas as iniciativas de mulher. E a gente, aí, ficamos muito empoderadas nesse sentido. Foi bom. E, nos outros sentidos, era mais ou menos, né? Tinha muito conservadorismo em relação ao casamento homoafetivo. Mas teve... Eu acho que foi... Não sei quando foi, mas eu conseguia que passasse. Ele tinha que... Ele ia, acho que, em uma ou duas comissões, e depois seria difícil prosseguir. Mas aí eu percebi que se passasse, se ele tivesse que passar, acho que eram três comissões, ele iria só para uma comissão. E que aí era mais fácil fazer frente dentro de uma comissão só do que duas ou três e morrer na praia na terceira. E aí eu consegui que fosse viabilizado para ele ser pedido para uma terceira comissão. E aí virou uma só. E aí, quando virou uma só, o presidente era Roberto Jefferson, como eu mencionei. E eu falei, bom, agora vai ser difícil colocar isso em votação, né? E, para mim, a surpresa não foi. E ele era muito conservador. Não era o tipo que ele era agora, não. Ele era uma pessoa muito respeitada, presidente da comissão, mas extremamente conservador. Mas eu pensei, ele é do Rio de Janeiro. É candidato à reeleição. Sempre vai ter gente que vai achar bom. Ele vai pagar um preço pelo conservadorismo das outras pessoas. Aí eu fui conversar com ele e tal. E foi uma coisa interessante. Disruptiva, né? Porque foi um marco esse projeto. Mas eu sempre sou disruptiva. Estou sempre bem na frente das coisas acontecerem. Tanto também que, inclusive, a senhora citou um pouco antes, ser autora do projeto das cotas para as mulheres, né? Começou com 20, depois para 30. Qual é a importância de ter colocado essa cota para trazer as mulheres para dentro da política, estando lá? Foi total. Porque o primeiro susto foi que não tinha mulher. Então, se não tem mulher, você não tem força política. Então, nós tínhamos que aumentar o número de mulheres. Nós tínhamos força política para mudar a votação. Aí eles têm medo, vamos fazer o que elas querem, né? E aí a ideia era como que nós vamos fazer. E foi muito fácil, porque todas as mulheres percebiam, tinham essa vontade de que a gente ficasse mais empoderada. E aí nós começamos a fazer as cotas de mulheres. Teve resistência, eu não lembro os detalhes, mas uns queriam que aumentasse para mais, outros queriam que para menos. Teve negociações, como é, num congresso. E aí a gente conseguiu fazer. Como a senhora enxerga hoje a participação da mulher? Porque a gente tem, aqui na Câmara mesmo, a gente tem muitas mulheres, né? O número aumenta, a gente tem muitas mulheres na política. Como você enxerga hoje em dia essa participação da mulher? A mulher está mais ativa na política? Ela percebeu que ela pode estar na política? Sim, eu não sei se o que eu vou falar tem sentido, porque quando eu estava coletando dados como está, me colocaram que 50% hoje é obrigatório de ter mulher, né? Nos partidos. E isso eu achei, eu fiquei encantada. Porque eu achei, poxa, mas isso foi fantástico. Conseguimos um avanço extraordinário a partir de uma coisa de 20 anos atrás. Isso eu gostei. Agora, a gente não pode se iludir, porque nem todas as mulheres são mulheres que têm a mesma visão do papel da mulher. Eu uso de direitos da mulher. Isso dá um certo trabalho. Mas eu prefiro, assim, que a mulher tenha uma representação maior e que ela possa lutar pelo que ela acredite. E isso está acontecendo cada vez mais. E as meninas também. As meninas estão completamente diferentes. Essa nova geração de 15, 16, 17, 18 anos, muito empoderadas, né? Elas vão ser o que elas querem ser e saem da frente. Que é o cenário correto, né? É o que deve ser. Claro. Em 2000, avançando um pouquinho, a senhora foi eleita prefeita aqui de São Paulo. Veio para cá sempre mantendo a relação com a cidade. Como a senhora enxergava a cidade naquele momento, quando a senhora assumiu a prefeitura? Que, inclusive, a posse foi aqui na Câmara, né? E quais eram os principais desafios na época? Eu só sempre tive um desafio. Foi o motivo que eu entrei na política. Ajudar as pessoas que têm menos. Combate a exclusão. Foi o único motivo. É o que me move até hoje. É o que me interessa. Então, lembrei agora. O primeiro projeto, o primeiro edital que eu fiz como ministro da Cultura. Foi um edital que eu nunca tinha tido. O edital desse tamanho é para os negros. Então, é o que eu gosto de fazer. O que me dá alegria de fazer. O que me gratifica de estar na política é trabalhar pela inclusão social. Isso aí. A gente ainda tem muito assunto para conversar aqui, secretária. Mas agora a gente tem que fazer um rápido intervalo. Então, fique por aí que o SampaCast volta já. Carol, mais um episódio. Pô, que baita episódio do SampaCast, né? Foi um episódio maravilhoso. Eu diria até surpreendente, Dani. E se você quiser assistir essa e outras entrevistas que fizemos, é só se inscrever no canal oficial da Câmara São Paulo no YouTube. Exatamente. Aponte o seu celular para o QR Code aqui na tela e se inscreva. Te espero lá. Isso mesmo, Dani. Esperemos por você no SampaCast. Até mais. Era muito pior do que a gente tinha imaginado. Muito pior. A cidade era devastada. E você, bem imodesta. Eu sabia que eu tinha feito um ano. Porque se você for pensar nos últimos 20 anos, o que ficou de legado dos prefeitos? Aí eu lembrei que tinha poderido ter tiroteio. E aí eu pulava que nem um canguru no palco. E as pessoas olhavam e falavam, essa louca está fazendo isso. É, porque hoje você não existe se você fica isolado. Não importa se São Paulo é a maior cidade da América Latina, a quarta do mundo. Se você está isolado e não tem relações com o resto do mundo, não importa. Primeiro tem que dar um abrigo, uma casa para a pessoa. Claro, se eu vou procurar um emprego, tá bom, o endereço, rua, vai arrumar um emprego? Sim. Não vai. Estamos de volta com o SampaCast. Hoje estamos recebendo a ex-prefeita, atual secretária de Relações Internacionais da capital paulista, Marta Suplicy. Secretária, a gente terminou o bloco anterior falando da sua chegada aqui à prefeitura de São Paulo. Mas era anos 2000, começo dos anos 2000. Como a senhora pegou a prefeitura? Como era o cenário da administração do município naquela época? A gente sabia que ele estava numa situação muito ruim, o administrador prefeito, que saia era o Pita. Nos últimos meses, muitos meses, ele não administrou mais a cidade, porque ele estava numa situação política muito difícil. E a cidade era um caos. Era um caos financeiramente quebrada. E eu entrei, já sabendo que seria um caos. Um caos não, porque estava difícil. Mas eu passei dois anos me preparando para ser prefeita. E isso, PT, foi muito legal. A gente tinha grupos temáticos de saúde, com várias pessoas que trabalhavam na prefeitura, na área de saúde, vários especialistas fora da prefeitura, na área da saúde, vários especialistas de transporte. Então, quando eu entrei, eu estava muito preparada. Eu sabia a situação e sabia o que tinha que ser feito. Mas era muito pior do que a gente tinha imaginado. Muito pior. A cidade era devastada. Porque o Pita ficou muito preocupado. Eu não lembro se ele tinha uma questão política, ou de ser preso, de sei lá. Eu não lembro exatamente o que era. Mas ele largou a cidade. A cidade não tinha prefeito nos últimos meses. Então, foi um desafio bastante grande. Mas, agora, pensando com vocês aqui em retrospecto, eu não sentia nenhum medo de ver aquilo. Eu sentia que era um desafio que a gente ia consertar. Como consertamos. Por exemplo, outro dia eu soube de uma pesquisa que a nossa gestão foi considerada a melhor nos últimos 20 anos. Fiquei na maior alegria. Não que eu não... Aí eu vou ser bem imodesta. Eu sabia que eu tinha feito uma... Porque, se você for pensar nos últimos 20 anos, o que ficou de legado dos prefeitos? Eu tenho legado. Eu tenho o Celso. Eu tenho o bilhete único. Eu tenho os corredores de ônibus. Eu tenho o uniforme das crianças. Ixi, tem muito legado. Isso que eu ia falar. O bilhete único, o corredor de ônibus, foram grandes realizações da sua gestão. E a gente sabe que a gente enfrenta problemas de mobilidade até hoje. Como a senhora acha que o bilhete único, os corredores, esse incentivo ao transporte público, como eles impactaram naquela época a cidade? E como eles impactam ainda hoje? Olha, para não ser esquecido, eu usei há muito tempo o colete à prova de bala. Porque tinha uma máfia do transporte na cidade. Então, a primeira coisa era saber como é que nós íamos enfrentar essa máfia. Então, muitas vezes, quando eu saía já numa direção que eu ia até um lugar muito público, eu tinha que pôr o colete. Mas ele andava no porta-malas. Às vezes, de repente, de tarde, aparecia que tinha que ir num céu, que era mais na periferia e tal. E aí eles falavam, agora eu faço a favor de vestir o colete, porque aqui vai ser mais... E, às vezes, a polícia militar do Estado avisava. Nós percebemos ameaça de tiros. Melhor só não subir no palco. E eu não lembro onde era, mas era na periferia brava. Eu falei, mas eu não tinha jeito nenhum eu vou deixar de subir no palco. Era uma inauguração e era muito importante. E, quando eu subi no palco, tinha mais de 10 mil pessoas. Era um negócio gigantesco. Aí eu lembrei que tinha que poder ter tiroteio. Porque eu pulava que nem um canguru no palco. E as pessoas olhavam e falavam, e falavam, que essa louca está fazendo isso. Mas era um jeito. Falei, bom, se tiver tiro, vai ser mais difícil acertar. Aí, graças a Deus, o filho teve umas nuvens e começou a gotejar. Falei, agora vem uma tempestade, olha como é que estava. Gente, terminou. E eu saí do palco. Mas são situações que eu lembro. Eu lembro, acho divertido. E ainda falando do bilhete único, a gente tem um bilhete único hoje em dia. Acho que todo mundo tem o seu. Os corredores de ônibus, tudo facilitou muito a vida de quem depende do transporte coletivo. Foi, mas eu tinha testemunho de pessoas que falavam para mim. Antes, eu não conseguia chegar em casa para jantar e ver meus filhos. Agora, com o corredor e o bilhete único, eu chego a tempo. Outro falava, agora eu durmo mais meia hora todo dia, por causa da implantação disso. Muito obrigado. Então, são coisas na vida pública que você vai fazendo e as pessoas vão te dando essa resposta. Acho que de tudo que eu fiz, a resposta. Até hoje, eu estive em um céu ontem, acompanhando a representante da ONU aqui, que ela está fazendo uma precursora para o pessoal da ONU que virá de cúpula em agosto. E eu fui lembrando um pouco para ela como é que foram escolhidos os céus. A gente pegou o mapa da exclusão social feito pela socióloga Alda Issa Esposate, que na época era vereadora, mas era professora da PUC. Então, com aquele mapa, eu falei, os céus vão ser feitos nesses lugares, porque esses são os lugares onde as pessoas mais têm necessidade e têm que ser pensados e construídos como janela de oportunidade. Porque são crianças que vêm de lugares onde nunca entrou um jornal, nunca entrou uma revista, nunca entrou nada de bonito. E eu era nessa época bem próxima do Paulo Freire e ele falava, belezura, Marta, belezura. E eu falava para a turma, e tem que ser tudo muito bonito, e o material tem que ser tudo lindo. E ontem, visitando com essa coordenadora da ONU que veio, a gente visitou um céu, porque ela foi fazer a precursora para a mina que virá em agosto, que é a chefona. E eu estava explicando para ela, você está vendo essas cadeiras aqui do teatro? São da minha época, tem 23 anos. 20 anos. Então, era tudo de primeiro, material de primeira. Tanto é que a primeira manutenção dos céus está sendo feita agora. 26 céus estão em manutenção, e o prefeito Ricardo Nunes está construindo agora mais 10. mas é realmente um equipamento público que deu certo. Inclusive, o seu plano de metas previa a construção de vários deles. Como a senhora explicou, a senhora olhou o mapa da desigualdade para colocar o quanto esse equipamento céu ajuda no combate à desigualdade. com os serviços estagiários. E eu tinha essa noção, porque eu construí acho que 21, se não me engano, mas eu comprei os terrenos. Falei, vamos ver, no seu dia seguinte, o que vai acontecer. Eu comprei os terrenos, eu licitei os terrenos, e mandei para uma placa, aqui vai ser um céu, porque aí a população não deixaria fazer outra coisa. E foi exatamente o que aconteceu. Hoje nós temos acho que mais de 50 céus na cidade. E ele, eu lembro, por exemplo, num dos céus, na primeira inauguração, foi o chambeiro, né? E as crianças põem o dedinho na água. Nunca tinham visto uma piscina, né? Com uma pessoa. E aí um menino entrou na água com roupa. E, na inauguração, eu tinha convidado uma amiga minha que levou o marido, é o dono da Valizer, o Ivo Rossetti. E ele ficou muito impressionado porque as pessoas falavam, mas a gente não tem calção para entrar. E as senhoras não tinham maiô para entrar. E ele doou, sei lá, mais de 20 mil peças para todos os céus. Caramba! É, isso nunca nem foi público. Na época, talvez, alguém tivesse sabido. Porque as pessoas não tinham esse hábito. Não tinha piscina para ir. Sim. As mulheres não tinham maiô. E eu lembro que, então, ele falou assim, olha, Marta, ainda mandei vários GG, viu? Todo mundo poder estar dentro da inclusão. E, secretária, a senhora desenvolveu, como a gente já falou aqui, diversas políticas públicas, né? Enquanto estava no comando aqui da cidade de São Paulo, mas, mesmo assim, recebeu um monte de crítica. A senhora acha que ainda esse machismo estrutural, o quanto que ele impacta nas ações que as mulheres realizam na política? Eu acho que impacta bastante, não só na política, né? Eu acho que ser mulher... Tem algumas coisas que são boas, de ser mulher, mas o preconceito na política é gigantesco. É difícil, eu acho. Eu vejo, às vezes, algumas sessões do Congresso, ou de comissões. Meu Deus, tem um nome especial para isso, que é guest, não sei o quê, quando os homens interrompem as mulheres. Mas é impressionante. Como eles interrompem a deputada falando, né? E aos homens é muito menos essa ocorrência, né? O desrespeito em relação à mulher é muito grande. E, para a mulher ser mais respeitada, ela tem que ser muito firme. O que aí você é chamada de agressiva, de arrogante, mas é mais ou menos a linguagem que é a linguagem de se impor, porque ali, se você for boazinha, te comem. Dando um salto no tempo, a senhora agora está como secretária de Relações Internacionais aqui na cidade. Como foi a sua chegada aqui na pasta? E quais são os principais trabalhos desenvolvidos aqui no município? Olha, a chegada foi um convite surpreendente do Bruno. Ele falou que queria muito que você viesse trabalhar comigo. E eu falei, mas eu já não estou mais pensando nisso, de trabalhar. E aí ele disse, não, mas eu pensei em uma coisa que talvez te agrade. E aí ele falou, Relações Internacionais. E eu falei, olha, é interessante mesmo isso. Acho que poderia fazer um trabalho legal. Aí eu aceitei. E aí o Ricardo, quando assumiu, manteve o convite e eu estou fazendo esse trabalho. Que é um trabalho que eu nunca tinha trabalhado para fazer Relações Internacionais, mas como eu estou há muito tempo na vida política, as relações internacionais minhas também existem. Sim. Porque os prefeitos não mudam toda hora no mundo. Então você acaba conhecendo muitas pessoas internacionalmente, mas você acaba tendo uma experiência muito boa. Então é tudo isso que eu acumulei nessa vida política de mais de 30 anos. Está agora a serviço disso, de colocar São Paulo nos grandes eventos, nas grandes relações, em tudo no mundo. Eu acho que muita gente, às vezes, olha para a secretaria e pensa, por que São Paulo precisa de uma secretaria dessas? É importante a gente falar até das estratégias da pasta, nas ações do município. O que a secretaria realiza? Porque, como você falou, São Paulo tem muito evento, tem muita coisa. É, porque hoje você não existe se você fica isolado. Não importa se São Paulo ser a maior cidade da América Latina, a quarta do mundo. Se você está isolado e não tem relações com o resto do mundo, não importa. Porque você não, dificilmente você vai ser acarinhado, chamado, participar e virão despejar projetos e recursos para a sociedade oferecer. Então, uma secretaria internacional busca as organizações internacionais que têm recursos, têm muitos recursos disponíveis no mundo, que você pode trazer para São Paulo. Tem que ter projetos que interessem, porque esses recursos são muito rígidos do seu encaminhamento. Então, tem que ter projetos ótimos com começo, meio e fim. Mas existem e tem várias organizações que são interessantes de participação da prefeitura para mostrar o que São Paulo faz. São Paulo é vanguarda em muita, muita coisa. Então, onde a gente comparece e mostra as coisas que São Paulo faz, as pessoas ficam muito interessadas. Porque, acho que o povo aqui é criativo, inovador em São Paulo e faz coisas realmente impactantes. E agora, nesse pós-pandemia, reabertura do mundo, retomada do diálogo, do turismo, é mais essencial ainda que essas ações. Tem algum projeto que a senhora destacaria que já foi implementado, está em implementação? Nossa! Eu visitei um projeto ontem que eu já tinha ouvido falar, da gestão do Ricardo Nunes, mas eu não conhecia. a Vila Reencontro, que é para pessoas de rua. É bem interessante, porque são casinhas minúsculas, metragem muito pequenininha, mas é um quarto, que eu tenho uma mini cozinhinha e um banheirinho. E a pessoa da rua pode ficar ali um ano a 24 meses. E é bonitinho, é bem arrumado, bonitinho, tem um playground para crianças. E eu achei uma iniciativa boa. Mas nós temos 40 mil pessoas na rua, então é um começo de trabalho, é bem simbólico, é emblemático e prioriza mulheres vítimas de violência, mulheres que estão na rua ou pessoas desabrigadas que perderam o emprego e vão para a rua, mas são pessoas que não deviam estar na rua se tivessem uma oportunidade. Então eu achei que é uma ação legal que está sendo feita. É que é muita demanda, muita gente desabrigada, muita gente boa na rua, muita gente que poderia estar trabalhando e não consegue sair da situação. Mas a primeira coisa, eu não lembro quem falou, mas acho que foi uma coisa de Nova York, que é correta, housing first. primeiro tem que dar um abrigo, uma casa para a pessoa. Claro, se eu vou procurar um emprego, tá bom, o endereço, rua, vai arrumar um emprego? Sim. Não vai. Então a primeira coisa é você ter que ter um endereço, né? E isso, essa Vila Reencontro está fazendo, é muito legal. secretária, a gente está caminhando para o fim do nosso bate-papo, infelizmente, porque está muito bom, acho que a gente ainda tinha muito assunto aqui para conversar, e agora chegou a hora do nosso ping-pong aqui, que são perguntas e respostas rápidas. Eu queria saber da senhora primeiro, qual que é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? Bom, é complicado no ping-pong, né? Porque se for para passear, é o Virapuera, lugar que eu mais gosto de andar a pé. E se São Paulo fosse uma palavra, como a senhora definiria? Primeira que veio, não é o que eu quero falar, veio assim, bonita, né? Mas eu acho que eu preferia dizer vanguarda. Vanguarda, vanguarda, vanguarda. E se a política fosse uma palavra, qual que seria? Complicada. O que você mais ama na vida? Tranquilidade. O que a senhora mais odeia na vida? pressão. Qual que é o seu maior sonho para o futuro da cidade de São Paulo? Menos exclusão, porque a cidade padece de um interesse nacional. As pessoas, quando não estão bem nos seus lugares, elas vêm para São Paulo. e aqui é uma esponja, né? Porque você tem que abrigar desde o pessoal que vem do Afegão até o pessoal que vem de outros lugares da América Latina, que também tem muita gente que vem, por exemplo, tem muita gente que está vindo também da Venezuela, né? e também de outros municípios aqui do lado. Quando a pessoa não tem uma possibilidade na sua cidade, ela imagina que São Paulo lá ela terá. Provavelmente ela terá. Não é tão fácil como se imagina, mas aqui é a cidade da oportunidade, claro. Se a senhora pudesse voltar no tempo e conversar com a Marta Jovem, qual seria o conselho? Vai firme, como você sempre vai. Nunca planejei nada, mas sempre fui muito determinada no que eu queria fazer no momento. E para essa juventude de São Paulo, que conselho você daria? O mesmo que eu daria para mim. Jovem, o que você quer fazer na vida? Descubra. E quando se descobrir o que você quer fazer, vai firme, que você vai conseguir. E, secretário, uma dica cultural. Agora, pode ser filme, livro, ou peça de teatro, filme. Um lugar para ir o próprio Ibirapuera. Exatamente. Olha, sei lá, me deu branco. Porque eu leio um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, não é sério, também vejo um monte ao mesmo tempo. Não sei selecionar. Uma dica em São Paulo? Sim. Olha, como São Paulo, aí eu vou falar uma coisa ruim, né? São Paulo é poluído, é uma cidade com muita poluição. e a gente não respira um ar bom o dia todo, né? Eu diria, você tem que ter um escape no fim de semana nos nossos parques. Nós temos parques muito bons. Você falou, Ibirapuera, mas eu não fui recentemente, mas diz que o Parque do Carmo está muito bonito. Tem outros parques, né? Então, eu acho que essa é uma das coisas que as pessoas, às vezes, atinam pouco, que tem que ter um respiro de verde, um respiro de mata, um respiro de bom ar para a cidade, porque aqui está difícil a saúde. Muita gente com bronquite, com tosse. A gente sabe que é o clima, mas é a poluição que está muito forte também. E saindo agora do ping-pong para o encaminhamento mesmo do final da entrevista, quais são os próximos planos da Marta Suplicy? O que o futuro reserva? A senhora pensa em se candidatar de novo para algum cargo eleitivo? Nem pensar. Não, não tenho muito plano, não. Eu não tinha nem o plano de estar na secretaria. Não, não tenho. Também não tenho... As pessoas, quando mais ou menos estão com a minha idade, pensam assim, não, vamos viajar, vamos cuidar de neto, vamos... não tenho plano assim nem de viajar, nem de cuidar de neto, nada. Eu gosto de viver o momento, né? E as coisas, para mim, sempre têm acontecido sem muito planejamento, né? Aliás, eu pensei em uma coisa que eu quero fazer. Que o meu marido já falou, e... E... Eu tinha vontade de fazer um podcast. Ela responde, Marta responde. Olha só! É, e veio de uma experiência que eu tive agora em Nova York com uma amiga minha que mora lá. E... Ela até mora lá, mas ela é suíça, mas morou no Brasil bastante tempo e com um assessor meu que estava. E a gente estava almoçando e conversa vai, conversa vem, nós ficamos quatro horas almoçando. E... Só eu falando. Eu falei, gente, mas fiquei eu quatro horas falando. E eles falaram, porque é bom. Você sabe muita coisa, é muito bom de ouvir. aí eu fiquei, fiquei, fiquei muito feliz com o que eles falaram. E aí, em seguida, ele falou assim, vocês ouviram assim, mas você não faz um podcast e Marta responde? Você tem uma bagagem tão grande de assuntos tão diferentes que pode ser uma coisa boa. Aí eu pensei, talvez posso fazer um dia. Pronto, olha só, a gente vai, então, a gente vai ficar ansioso para quando tiver um Marta responde. Já estamos esperando, Já estamos esperando. Secretária, foi um prazer ter a senhora aqui no SampaCast. Um papo super gostoso, né, Dani? Secretária, obrigado de novo. Foi um prazer tê-la aqui. De nada, foi um prazer meu, gente. Muito obrigada. Obrigado, Carol. Mais uma vez, mais um programa, mais um SampaCast tão gostoso. Exatamente, Dani. E para você, isso foi mais o SampaCast dessa semana. Semana que vem tem mais. Continue acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo Portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Transcrição e Legendas Pedro Negri